Fala galera, Gil Subzero na área, trazendo mais um vídeo para o canal Tutodons. Pessoal, todos nós sabemos, todos que utilizam o som de Forja, sabem que quando você vai salvar, ou então às vezes quando você começa a editar um projeto, ele cria um arquivo com extensão sfk. Esse arquivo é muito chato, porque na verdade isso é um arquivo temporário, o que era para ser deletado. Não é um arquivo de backup, igual muita gente pensa, ele é um arquivo temporário, que também serve como arquivo de backup. Acho que por isso a Magix não retira esse arquivo temporário. Então para estar trabalhando sem esse arquivo, ou que ele seja deletado depois que você edita e finaliza o seu projeto, isso é bem simples, tá? Vem aqui em cima com o seu som de Forja aberto, vem aqui em cima no menu Options, logo depois vem Preferência, ou Preferência em Português do Brasil, deixa essa aba aqui marcada, General, tá vendo? ou Geral, vem aqui embaixo, aqui tem uma guia aqui, um quadradinho, tá? Tá escrito ao lado dele, Delete Neotemporário Filer. Então marque ele, logo depois aplique e dá um OK. Pronto, toda vez que você começar a editar, às vezes ele vai criar sim, só que na hora que você finalizar o seu projeto, salvar, ele vai desaparecer, ele vai ser excluído, tá OK? Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção e fui! Muito obrigado pela atenção e se inscreva no canal.